Salve, salve galera, aqui é eu mesmo, Miller Bento do canal JVPass e FIFA Bom galera, hoje é o tão esperado e aguardado patch 1.0 aí da JVPass, beleza? Como vocês já repararam na imagem, onde tem o Ronaldinho, onde tem o jogador do campeonato japonês Do campeonato americano da Major League Soccer, da Bundesliga e do Brasileirão Bom, está aí pra vocês, vai ter o campeonato japonês no 1.0 Vai ter a Bundesliga, como prometido já E a Major League Soccer são as duas surpresas pra vocês aí nos dois campeonatos Só que esses dois campeonatos, não sei se estão 100% atualizados igual o Brasileirão O Brasileirão está 100% atualizado, tá galera? Com kits, faces, etc Bom, o patch ele vem já com a nova Datapack 1.0 né E o crack lá 1.02 Beleza Funciona em jogo pirata, jogo original Eu tô tirando todas essas dúvidas pra galera depois não reclamar Pô, não funciona no meu É, não sei o que é Bom, contém já a DLC Então você não precisa estar instalado nada no seu Pro Evolution Soccer Nenhum patch, nenhuma DLC, nada Porque já contém tudo certinho, beleza galera? Bom, é... O que mais que eu vou falar? Bom, então, como vocês já sabem A gente tá... Deixou o site um pouco de lado A gente agora tá apenas no nosso canal no YouTube Que é este que vocês estão vendo O JVPS e FIFA Marcão Batemos aí 25 mil inscritos Obrigado a todo mundo Voltamos com o nosso Twitter também Então siga nós lá no Twitter E dá o curtir aí na página do Facebook Contendo, a gente já tem já 108 mil curtidas Bom galera, eu não quero entrar em polêmica nenhuma Que o patch é o melhor do Brasil Tem um tal de S, não sei o que Uma equipe aí Não vou falar porque quem diz É a voz do Pô, a voz de Deus Então vocês que... A gente tem média de 70 mil downloads por patch Então a gente não precisa se gabar Por nada É... A galera que tava reclamando A demora Que eu não tenho palavra E etc Eu não vou falar também Porque eu já cansei de falar Que eu tenho... E etc Faculdade, trabalho, etc E etc Já cansei de falar E já cansei de namorar pra essas pessoas Bom, vamos lá O que interessa O patch ficou um pouquinho pesado Mas ficou completinho pra vocês Adicionamos um... Um... É... O pack de chuteiras Pack de bola Pack de estádios aí Com Starling Silva Um ponto... Acho que foi... Acho que é uma versão 1.0 Alguma coisa assim É o último pack que ele lançou É... Ficou um pouquinho pesado também Porque tem as novas ligas Porque existem novas faces Muitas faces É... Campeonato Europeu É... Os novos kits, né Tanto das novas ligas Por isso pesou um pouquinho É... Vou ensinar vocês agora Como instalar o patch Antes Eu vou dar crédito total Aí a equipe Smoke Patch É Smoke Patch mesmo Que... Eles fizeram aí A banda das ligas A gente Tá dando os créditos A eles E... E os outros... Os outros créditos Meu... Crédito total também Pras faces do Brasileirão aí Ele não fez todas Mas ele organizou todas É o Vitor Iguino Esse cara aqui Ele é... Foda Cadê? Cadê? VH Esse cara aqui Ele gerenciou todas as faces Do patch Dá o curtir aí Galera Não comecei Porque eu tenho que dar os créditos antes E... E etc Eu... É... Também... Agradeço aí A equipe da... Total patch Aí do parceiro Penas Magalhães Os outros face makers O Gleitson O CGM É... O Stuart É... Entre outros Outros face makers Muito obrigado Vai tá todos os créditos Abaixo Beleza? E também O crédito aí Especial Que fez a maioria Da database aí Do Brasileirão Ah é O Cleones Oliveira Crédito também Total aí O Brasileirão Para ele Muito obrigado Cara Obrigado aí também O Clayton Silva Editor de face Entre outros Editores e kits Que vão estar Todos aqui Embaixo Beleza? Mas esses são Um dos principais aí Que ajudou Se não foram Se não fossem eles O patch não estaria pronto Bom Chega de lero lero Embora lá Que os créditos A maioria já foi feitos Bom Existe aí Sete partes De 700 megas É isso mesmo Sete gigas Aproximadamente O que que você vai fazer? Você vai ter que baixar Todas as partes Incrível Que tem gente que pergunta Se eu posso baixar Uma parte só Não meu Se eu fiz sete partes É porque você tem que baixar Todas as partes Então Aí você baixa sete partes Coloca dentro de uma pasta Você Não tem senha Tá galera Porque muitos comentários Pedindo senha Sempre tá na descrição Do vídeo Sempre tá fácil Pra galera saber a senha Então Eu não vou colocar senha Nesse O que que você vai fazer? Você vai baixar sete partes E extrair apenas A primeira Tá galera Você extraindo aqui A primeira parte Apenas Vai sair Este conteúdo Desta Vai sair Essa pasta Aqui com Este conteúdo Tá galera A instalação É fácil Simples Como vocês Estão acostumados Você vai copiar Essa pasta Save Para seu documento Meus documentos Konami Inclusive Deixa eu abrir metade Metade Aqui Eu não vou mostrar Nem minha Área de trabalho Porque ela tá Uma beleza Então você vai copiar Então você vai copiar A pasta Save Para meus documentos Konami Pro Evolution Soccer 2016 Aqui Tá galera Copiou Se pedir pra substituir Você substitui Beleza Vai vir este conteúdo Certo Depois você vai na pasta Do seu jogo Que no caso é aqui Do Pro Evolution Soccer 2016 Você vai copiar Vai ter este conteúdo Tá galera Eu coloquei todas Essas DLLs Tudo isso aqui Para não dar problema Tá E lembrando Antes de você fazer Extrair Você desativa O seu O seu antivírus Não é que eu tenho Eu tenho Tem vírus no patch Tem gente que Ah não vou baixar Porque meu antivírus Detectou Então não baixa Cara Eu tenho 4 anos De JVPS Eu tenho Milhões de Fãs Aí na página 108 mil pessoas No Facebook Todo mundo Comenta Todo mundo Sempre baixa E nunca deu problema Nenhum no computador De ninguém Agora se baixou E crack Cara Crack de jogo Tem vírus Mas não é aquele vírus Que vai destruir O seu computador É porque crack Detecta Infelizmente Detecta Então Não é porque Eu coloquei Vírus No patch Agora se você quer Instalar E tá Duvidando da minha Palavra Perece Você não instala Outras Outras pessoas Usufruem Aí do patch Enfim Você vai copiar Aqui a pasta Pro Evolution Soccer 2016 E você vai na raiz De onde tá Seu jogo Tá galera Melhor você Acessar essa pasta Copiar Todo esse conteúdo Ctrl C Se você quiser Se você quiser recortar É bom Sempre tem um backup As vezes Dá algum erro Você vai na pasta Do seu jogo No meu caso Eu não tenho o original Desculpa C Arquivo de programa X86 Pro Evolution Soccer 2016 O meu Seu deve estar Se for original Deve estar na Steam Alguma coisa Dá uma procurada Ou se não Você vai aqui Onde tá na área De trabalho Você vai em Buscar diretório Aí vai cair Onde tá Seu jogo Vou instalar Aí você só vai copiar Colar aqui E você vai Corre pra braço Amigão Não tem segredo algum Se pedir pra substituir Você clica Aqui ó Fazer isso Para todos os itens atuais Continuar Lembrando Eu não sei Se funciona No Windows O mais novo Não é? É o Windows 10 O mais novo Eu não sei Provavelmente Deve funcionar Se o seu jogo Funciona Se o seu PC Funciona No Windows Novo Então o patch Funciona Vamos terminar De colar aqui Pra eu abrir o jogo E mostrar pra vocês Esperar aqui um pouquinho E antes Não tenho muito o que falar Eu agradeço a todo mundo Que comentou No vídeo Que tá seguindo O nosso modo carreira Eu tô fazendo O modo carreira Com esporte Eu vou começar A nova Master League Obrigado a todo mundo Que acessou esse vídeo E comentou Os novos As novidades Que eu tenho que fazer No canal E etc Obrigado Todo mundo Que baixou O 0.1 Patch Simples Bateu 247 mil visualizações Em praticamente Dois meses Vai bater Dois meses Amanhã É um número Absurdo E também Se você gostou Já deixa seu like Galera Vamos bater o recorde De sei lá Mil likes Quem sabe Mil e quinhentos likes E também Comenta Agradece Eu vou criar Um próximo vídeo Que é de erros Acredito que não vai ter Nenhum E o próximo patch Vai vir Provavelmente vai Não sei se vai demorar Porque está Completinho Vai vir com novas faces Atualizações de elencos De todas as ligas Beleza Vamos terminar aqui De concluir Colar E quem curte Um sertanejo Eu tenho um canal De sertanejo Onde compartilho Algumas músicas De alguns parceiros Só acessar aí Meu sertanejo Quem quiser Quem não quiser Beleza Está terminando De colar Aqui galera Um segundo Também se quiser Ter um parceiro Pass FC Play É parceiro Também da JV Pass Que faz alguns vídeos Algumas atualizações Beleza Bom Já fez Já colou Aqui O que você vai fazer É executar Com o administrador Sempre execute Com o administrador Tá galera Deixa eu corrigir Aqui a A resolução Deixa eu pôr uma Uma boa Aqui Não ocupe toda a tela Tem que colocar Modo janela Ah deixa eu colocar Vou ocupar Toda a janela Deixa eu colocar A resolução maior Ah e quem pergunta Sobre as minhas Especificações Do meu computador É esta Aqui Beleza galera Se ele quiser Beleza Creus Então bora lá Executar Como administrador Mostrar pra vocês Um pouquinho Aí você já vê Start Screen Com o nosso Novo patch Tem essas Posturites Aqui Sem que vai estabelecer Comunicação Etc Pula Aí o erro Do servidor Que não é pirata Beleza Aliás Não sei porque Eu vim aqui Mas Já que eu estou Aqui Vou mostrar Aqui os estádios Os estádios 41 estádios Feitos pelos Starling Silver Em crédito Total A ele Também Rapidinho Aí pra vocês Por enquanto Não tem estádio Brasileiro Beleza galera Mas quem sabe Aí nas próximas Atualizações Passar rapidinho Pra o vídeo Ficar gigantesco Aí Beleza Cadê as bolas Opa De bola 51 bolas Nossa senhora Um pack total Aí Feito acho que Pelo Enns Passar rapidinho Aqui Galera Beleza Mostrar aqui Um pouquinho Das 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 Saundade De um beijão De um beijão De um beijão Deixa eu pegar o Sai Esse mesmo Vou pegar aqui Rapidinho Aqui Tá galera Pra vocês Verem Aí Esse pack Foi feito Pelo Enns Não sei se ele é Grim Se é alemão Se é Ele é gringo Mas Não sei qual A nacionalidade Do cara Enfim Esses negócios Também De Ah Enns Não usa Galera Quem quiser Pegar meu pet Fazer um pet Em cima dele Pode pegar Não tem Essa Mas Não quero Mais frescura Não quero Mais briga De Ai Pegou meu pet Pegou minha face Ah Não sei o que Ah Me pop Meu Vai estudar Vai Isso aqui Meu Se divertir O povo Tem cara Muito mimimi Isso é Fata Hoje Existe Muito mimimi Pelo amor De Deus Quem quiser Pegar meu pet Fazer Igual SNS Se quiser Pegar meu pet Basear Em cima Mano Dando uns créditos Já era Velho Agora Ficava Muita gente De mimimi Entendeu Hoje em dia Já Torrou meus sacos Isso daí Eu não quero Mais briga Com ninguém Eu não quero Mais Eu não ligo Mais E é isso E também Não obrigo Ninguém A baixar meus pets Baixa Quem quer Sempre Tem uma galera Uma renca Que baixa Sempre Fortalece Bom Mostrar aqui A A Bandas Liga Um pouquinho Aqui Você pode Ver aqui O Borussia Tem um monte Face Ap side Dark Bote Chabalas manic Chabaleso E Inblogano Ellen Feller Yano Zein Reis Vitalian Ramos Ramos Kagawa E Estas Castro A Novo 96 Pokémon 한 A Bercússian também tem bastante face para vocês. Aileno, Wendell, Podopoulos, Hilbert, Cainalho Gnu, atualizamos a face dele aí. Entre outros, Tuprá, Kiltá, Wendell, Ravel, Hernandez, Narmad, Wendell, Ngarabi, Camer, Herta, Borussia, Munchengarabá. Uma das sensações dessa temporada da Bandas League aí. Summer Shoes, você vai vendo aí, tem várias. Chaca. Aqui é o Monstrem, o Hazard. Irmão do Hazard, né? O Rafael e outros. Aí o Borussia. Cole, Schalke, Ingolstadt, sei lá se fala assim, Holkenheim. Beleza! Vamos mostrar aqui o Brasileirão, Atlético Mineiro. Rapidinho aí, Vitor, etc. Platulum, Platulum, Platulum. Vou passar aqui rapidinho, tá galera? Para vocês verem o elenco. Corinthians também tem um monte de face. Tem, se não me engano, 109 faces em todo Brasileirão. E aí, a gente vai adicionando nos Pets futuros. Olha o Peixão aqui. Tem um monte de face. O Brasileirão. Tem um monte de face. O Brasileirão. O Brasileirão. Amor. E Ian. O klima. E o Namco. Sport, o Vasco da Gama também tem bastante face, aqui a MLS, bastante face aí também pra vocês, J-League, beleza galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se você gostou então deixe o seu like, não mostrei todas as faces, não mostrei todos os times, mas se você gostou então deixe seu like, seu comentário e se você não é inscrito se inscreva no canal, beleza galera? Então até a próxima, eu sou o Miller Bento e eu sou o Mina Nebino, uff! Tchau! 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 Tchau!